Oi pessoal, beleza? Não reparem o meu cabelo Hoje eu vim gravar onde eu guardo as minhas bijus Vou mostrar pra vocês algumas delas Atualizadas esse vídeo, porque eu já gravei um vídeo assim Bom, é bem rapidinho esse vídeo A minha cadeira Aqui é um porta bijusa, maquiagem GMDF Que eu comprei Aqui eu tinha pintado uma florzinha, mas eu acabei passando tinta preta por cima Aqui ele abre assim Aqui tem todos os meus anéis Tem alguns pingentes aqui Não sei se vai dar pra ver direitinho Vários pingentes Meus anéis, não tenho muito, né? Esse aqui eu gosto bastante, que é de caveirinha Aqui tem mais Os meus dois anéis maiores que eu tenho Que eu sou apaixonada por eles Principalmente por esse daqui Adoro Tem esse que eu gosto bastante O brilhinho Esse aqui Que eu contei a história desse anel no outro vídeo Vou botar o link aqui embaixo pra vocês verem Tem esse anel de cruz Que é de dois dedos Gosto bastante Então aqui é isso Não tenho muito anel Tenho que comprar até mais É isso Daí fecha aqui Esse aqui não abre Aqui dentro eu coloco Só os meus brincos Menores Os menorzinhos que eu tenho Que são bem poucos Eu tô com o de caveirinha Que eu boto aqui Esse brinco aqui eu ganhei de 15 anos Ainda tem Já passaram quase 15 anos Os meus 15 anos Mas tudo bem Esse aqui eu gosto bastante É de coroa Vendo um amigo Aqui é de cruz Cruz fixo Aqui é de gotinha Outros aqui de pérola Aqui eu tenho uma corrente igual Desses brincos Acho bem tri Aqui são os pretos Verdes Aqui é de olho grego Então aqui é isso pessoal Os meus brincos pequenininhos Eu coloco aqui Nessa terceira gaveta Eu coloco só as minhas pulseiras Pulseiras assim Assim de pedrinha Eu gosto bastante Dessa aqui Que eu ganhei de amigo secreto Onde era Onde eu fazia o meu curso Essa aqui eu ganhei de um ex Aqui tem de pimentinha Tem outras pimentinhas Tem essa aqui de conchinha Essa aqui de chapéuzinho E outras coisinhas Tem mais aqui Essa aqui eu gosto bastante Eu ganhei da dona de uma loja Aqui são desvairolhos Que nem é como se fala Mas são falsos Gosto bastante Aqui é brilhosinha Aqui outra brilhosinha Uma branquinha Aqui é o meu relógio Essa pulseira que era da minha mãe Rebentou Eu tenho que arrumar pra ela Aqui são dois braceletes Que agora não cabem mais no meu braço Porque eu engordei Bom Essas gavetas eu não vou tirar Tem Uma pulseira de caveirinha Um 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 alicate Coisinha pra mosquito Não tem muita coisa Aqui é só coisa de cabelo Tic tac Presilhas Aqui dentro É isso Pessoal Aqui do lado Eu não vou abrir Porque não tem nada Eu não gosto de botar nada Aqui nas laterais Porque São muito difíceis de abrir Essas portinhas Tá Bom Agora aqui dentro Do meu guarda roupa Acho que vocês já viram Num vídeo Nossa Tem uma calça minha aqui Deixa eu tirar Aqui eu boto Os meus colares Como vocês já viram Os meus colares maiores Correntes Ó Tá meio escurinho Aí eu boto penduradinho aqui Boto outros colares menores Aqui nesse cabide Aqui são os meus cintos Não tenho muitos Aqui eu comprei Um parecido com aquele Boto só As minhas Os meus crucifixos Caveirinhas E tal Ó Aqui é isso Aqui eu coloco Meu óculos Meu único óculos Porque vários meus Quebraram Bom Aqui nessa caixa Eu coloco Só absorvente Aqui são meus Incensos Que eu sou apaixonada Aqui dentro Dessa caixa Eu boto Eu boto os meus brincos Favoritos Do momento Ó Esse separador aqui É bem legal Eu boto só os brincos Que eu mais gosto Ó Eu não vou falar um por um Vou gravar um vídeo Separado Falando de um por um Dos meus preferidos Aqui é isso Aqui é isso Deixa eu colocar aqui Aqui nessa caixa maior Nesse separador maior Como vocês já conhecem Fica os meus brincos Minha coleção de brinco Ó Minha coleção de brinco Eu doei vários Acho que eu doei Mais de 60 brincos Por aí Eu tinha 240 Agora eu nem sei Quanto eu fiquei Aqui minha coleção Que eu sou apaixonada Já gravei um vídeo Falando sobre Vou botar o link aqui Aí eu guardo Nesse separador Então eu deixo aqui Pessoal Então Esse é o vídeo Das minhas bijus Um vídeo rapidinho Só pra vocês terem Uma ideia De como ficou Atualizado 2014 Na caixa de MDF Bom Em outro vídeo Eu vou gravar Os meus esmaltes Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Até o próximo Tchau Tchau Pessoal